Quando você precisar fingir o choro, compare a foto da sua mulher nova com a foto de hoje. É um bestembro. No instante, a lágrima cai. É impressionante, né, mamãe? Eu tiro isso pela sua mãe, viu? Imagina a lágrima vir hoje, a ave marinha. E agora, vem aí, é hora do alô! E os anis assariantes! Essa craia que está completando mais um caju hoje, que é a mapode! O escândido do rádio! Os parabéns para a Lúcia Veronca, no Rio de Janeiro! Lúcia Mamífera, parabéns! Ela que é um alcanhaque que costurou um perinho de abecamado! Os parabéns para o Marcelo Ribeiro, em Belém do Pará! Marcelo Mamífera, parabéns! Ele que é o eletricista, que ligou as trompas de mamãe! Lembrando, já já tem pegadinha remix, pegadinha hoje, eu vou ligar para a Cira, já já! O apelido dela é Coloral! Você vai saber quem mandou, vai saber por que é Coloral! E agora quem mandou? Reflete para mim no zero, operador oito um! Três dois zero sete, quinze zero zero! Mande também, vamos escutar a fuleira! Alô, moção, aqui é Eric de Goiânia, Goiás, queria mandar um abraço para você e toda a galera aí! Um abraço! Um homem que nunca morreu nem de inveja de quem morre! E o seu alô também já já tem apelidano! Eita! Já já é assim, agora mamãe pergunta aos nossos mestres! É! Daqui no oculto é hora do munção, burrego novo, ele diz! Burrego? Mamãe, quando você está deprimida, você pede um consolo para alguém ou você vai no psicólogo e se abre para ele? Eita! Amãe! 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 Amãe!